Ua Liga E vive Falando mal E mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais A cada passo pra frente A mesmo que ir a dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Nunca mais voltar O que eu acho impossível Se a porta fechar E não se abre mais Tô corando tudo Não consigo ir embora mais A cada passo pra frente A mesmo que ir a dois pra trás Pra perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Nunca mais voltar O que eu acho impossível Se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos E não se abre mais E não se abre mais